É a fonte do funk, ô mané! É, roda, roda! É, né? Zekiti! Roda, roda, Zekiti! Não ama, faça amor! Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Aí que não é pra tudo nada, teve conhecimento do assunto E é o seguinte, rapaziada, vou explanar, vou citar Passa o pente, né? Ela é pente, pente Passa o pente, né? Ela é passa o pente, né? Ela é passa o pente, né? Ela é passa o pente, né? Quando ela fuga, ela baba Quando ela bebe, ela senta Ela fuga, ela baba Quando ela bebe, ela senta Ela fuga, ela baba Aí ela... Caralho, esse bagulho me atrapalhou, cuzão Tava olhando pra você É, me selan novamente A gente tá louca, eu tô falando do que o malteu Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Aí que não é pra tudo nada, teve conhecimento do assunto E é o seguinte, rapaziada, vou explanar, vou citar Passa o pente, né? Ela é pente, pente Passa o pente, né? Ela é passa o pente, né? Ela é passa o pente, né? Ela é passa o pente, né? E me sei lá não vai mergulh